Olá pessoal vamos para uma dica rápida hoje é uma dica e uma dúvida de um amigo aí que acompanha o canal no YouTube ele viu a minha cela e perguntou para mim como que eu faço para deixar os estribos dentro da minha cela virado para frente então quero mandar um abraço aí para o meu amigo Vinícius de Goiás e faça como ele dúvidas aí que vocês tiverem viu algum equipamento alguma coisa que vocês querem aprender quer saber como funciona o que é deixa aí no comentário aí que dentro do possível vou estar respondendo vocês aí tá bom então e para você que chegou agora no meu canal que não conhece ainda inscreva-se no meu canal ative o Sininho aí para vocês receber notificações de todos os vídeos aí e sempre vou estar postando aqui vídeo sobre equipamentos vídeo de treinamento toda segunda quarta e sexta-feira tem vídeos novos aqui no meu canal e sem muita já falei bastante também né vamos lá para dica rápida então de hoje que é como deixar os estribos da cela virado para frente tá bom vamos lá então bom pessoal então é isso aqui ó vocês eu vou até não deixei no cavalete aqui para ficar mais fácil para estar mostrando para vocês uma veja que o estribos ele já fica numa posição bem fácil para estar colocando os pés fica fácil para quando você monta você passa o pé ó então ele já fica nessa posição aqui olha que legal bacana que fica é os estribos já virado para frente a cela então como que eu faço para deixar os estribos nessa posição eu vou pegar aqui um cabo de vassoura pode ser uma madeira qualquer é pegar um cabo de vassoura tá muito bonito esse cabo aqui mas vamos lá então o que que eu faço eu vou passar o cabo de vassoura aqui no meio do estribos virando forçando o estribos para frente tá forçando o estribos e vou colocar aqui ó vou passar ele por dentro aqui também veja bem e ele vai ficar nessa posição normalmente eu costumo eu costumo às vezes até deixar a cela guardada nessa posição com cabo de vassoura para os estribos ficar já armado assim ó tá então é isso aqui se pega um cabo de vassoura uma madeira qualquer aí ó e passa virando é os estribos deixa eu até soltar aqui para vocês poderem estar vendo aqui como que fica então a chapinha o lado da regulagem ela fica para frente tá o cabo de vassoura passa no meio olha que legal e nos dois estribos tá o bacana que ajuda bastante também nessa para que os estribos acabem pegando esse formato acostumando aqui é passar um óleo pode estar passando um óleo aqui nessa parte nessa região aqui ó pode estar passando óleo aqui tá no no loiro é tá passando nessa parte aqui também mas pode estar passando óleo toda essa parte essa região aqui ou né no paralama ou se preferir de repente não quer passar óleo pega uma esponja úmida e molha bem ele um me desce bem ele ó me desce essa parte um me desce tudo aqui essa parte assim ó e deixa deixa aí pousado um dia para o outro aí quando ele secar já vai estar nesse formato eu vou tá tirando agora o cabo de vassoura aqui ó e vocês vão ver que o estribo ele já tá no formato a minha cela já tá porque normalmente quando eu é no final de semana que eu não monto por exemplo é no domingo no sábado da tarde às vezes eu me desço ele eu uso um sabão de glicerina eu lavo eu limpo a cela e eu deixo com um cabo de vassoura dessa forma aqui ó olha que legal então vamos lá vou tá tirando agora o cabo de vassoura vocês vão ver que o estribo já tá virado para frente ó já pega o formato só tirar aqui ó que legal os dois estribo virado para frente só que ajuda bastante facilita bastante tá bom então espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida aí de como deixar o estribo de lado para frente é se vocês tiverem alguma dúvida aí com referente a equipamentos também deixa aí o comentário aí no no vídeo que eu voltar dentro do possível ajudando vocês aí tá bom então muito obrigado forte abraço todos e fiquem todos com deus